Olha, estar aqui podendo mostrar esse outro trabalho, o trabalho de pintora, é uma coisa como se eu estivesse começando de novo, é como se eu estivesse a primeira vez tocando violão, sabe? É uma emoção muito forte. Eu escolhi estar aqui na Figa, nessa galeria aqui, que é na Vila Madalena, onde todo mundo começa, onde acontece um movimento artístico forte. É uma honra, primeiro, inaugurar a galeria, a Figa Galeria, com a presença aqui, ilustre aí da Ana Carolina. Realmente eu me sensibilizei muito pela pessoa, pelas telas dela, independente da cantora espetacular que ela é. Eu queria começar do meu tamanho, assim, num lugar assim, aconchegante, com outros artistas, tentando fazer uma história como pintora, independente de como as pessoas já me conhecem como cantora. Cada tela dela tem um significado enorme, e claro que é só conversando com ela para saber a viagem de cada artista, tanto da Ana Carolina, quanto de qualquer artista, quando pinta alguma coisa, quando expressa o seu sentimento, muitas vezes, na tela. A trilha sonora para a minha exposição é a Björk. Eu acho que qualquer canção da Björk caberia aqui. É bom, além da música e dos quadros, tem a coisa do videoclipe, né, que eu faço edição de Final Cut e dirijo os videoclipes, que é uma maior curtição para mim, assim, é bom ter, poder fazer essas outras coisas de arte também e me alimentar disso. Alimenta a música, de alguma maneira. É bom. Quando eu fiz o ensaio de cores, a projeção atrás de mim, no show, eram as minhas telas. A junção das minhas telas, enquanto eu cantava aquilo, ia passando, e nos foyers dos teatros as telas eram exibidas. E sou uma estudiosa de alguma maneira, fiz umas aulas, viajei bastante, e gosto muito de pensar as artes plásticas como se fosse uma coisa libertadora para mim. Eu já falei isso mil vezes, vou falar mais uma vez, porque elimina os limites que a música impõe, de alguma maneira, entende? Então é outra coisa, é outro gesto, é outra maneira até física, obviamente, de lidar com a coisa. É muito maravilhoso.